Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Viana, sou jornalista, blogueiro, escritor, enfim, tem muita coisa na internet e no vídeo de hoje eu vou falar sobre crise de rinite alérgica, o que vocês podem fazer para realmente descongestionar o seu nariz, desentupir, enfim, parar com aquela coriza chata, aquela água cera que sai do teu nariz quando você dá essa crise alérgica que eu tenho desde pequeno já tomei remédio, já tomei medicações diversas e só teve um produto que eu comprei recentemente que de fato me ajudou, me ajudou bastante, por isso que eu estou gravando esse vídeo não estou ganhando nada da empresa para fazer esse vídeo, eu estou gravando porque realmente foi um grande achado, um divisor de águas na minha vida de rinite alérgica e eu vou explicar tudinho para vocês depois da vinheta aqui do meu canal, então roda a vinheta! Bom, voltamos, antes de continuar, dois recadinhos bem rápidos, tá? vocês sabem que eu falo aqui no meu canal sobre psicologia, comportamento, marketing, enfim, vários assuntos que as pessoas consideram polêmicas, mas eu sempre falo de uma maneira fácil, de uma maneira simples, pedagógica principalmente pela minha primeira formação em psicologia, então eu tenho facilidade de falar coisas que são tabus na sociedade de forma simples. Por isso que eu vou pedir já para você se inscrever no meu canal, dá outro like nesse vídeo, para esse vídeo e o meu canal se tornar cada vez mais relevante para o YouTube e para as pessoas, tá bom? Outro ponto importante, como eu falei para vocês, embora minha formação em psicologia, meu trabalho como jornalista, blogueiro, escritor, enfim, é que eu não sou médico, então essa dica que eu estou dando é uma dica baseada nas minhas experiências pessoais, hoje eu tenho 43 anos e eu sempre sofri de rinite alérgica desde pequeno, seja com cortina, seja com cachorro, seja com tapete, seja em empresa, seja com poeira, com um monte de coisa, eu sempre fui aquela pessoa que bastou uma crise alérgica, eu começo a espirrar sem parar e assim, nada que eu faça, nada que eu toma, nada, enfim, nada que eu fazia, eu conseguia de fato acabar com esse meu sofrimento temporário, então assim, eu já perdi trabalho, já perdi faculdade, já perdi dias, assim, foram dias improdutivos que eu não conseguia fazer absolutamente nada por conta de uma crise alérgica e crises alérgicas, gente, alergia, infelizmente não tem cura, tem formas de você minimizar essas alergias e tem alguns recursos que é esse item que eu comprei, que eu vou indicar para vocês, que vai facilitar, vai amenizar esse seu sofrimento, então se você, como eu, tinha muitas crises alérgicas, aliás, tem muitas crises alérgicas e não sabe mais o que fazer, assim como eu já tomou oratadina, colistina, d, enfim, uma infinidade de produtos, remédios, né, mesmo com consulta médica e não resolve, o teu organismo não consegue parar essa crise, com certeza esse produto vai facilitar muito a maioria de vocês, tá bom? Outro recado rápido para finalizar os recados é que assim, vocês sabem, né, quem já me acompanha sabe que eu sou autor de vários livros, livros, livros de psicologia com temática LGBT, marketing, enfim, porém eu sou um autor independente, para vocês comprarem, saber sobre o que os meus livros falam, enfim, tanto a versão impressa quanto a digital, não procurem em livrarias, tá bom? Vocês só conseguem acesso, comprar a versão digital ou impressa, ponto aí do meu site, que é o www.fabricioviena.com barra livros, lá no meu site você tem a sinopse de cada um, tem livros que são premiados, tem leitores no Brasil e no mundo, enfim, tem muita coisa mesmo na internet sobre a minha pessoa e as minhas obras literárias, mas de fato vocês não conseguem comprar em livraria, tá bom? Só no meu site pessoal. Agora chega de recados e vamos direto ao ponto. Bom, eu já comprei vários produtos, já fui em vários médicos, já me receitaram muita coisa mesmo para acabar com a rinite, né, para amenizar um pouquinho a rinite. Lógico que a primeira coisa que vocês precisam fazer é eliminar os fatores que estão causando essa rinite, né, então seja cortina, seja cobertor, seja sofá, enfim, o que vocês puderem fazer em casa, no teu quarto, eu não estou em escritório para eliminar, até mesmo ar-condicionado, me causa às vezes algumas crises alérgicas bem ruins, vocês têm que fazer, tá bom? Amenizar esse seu sofrimento. Entretanto, uma coisa que eu comprei recentemente, e novamente eu não estou ganhando nada na empresa para indicar, é o enrigador nasal, é um enrigador que faz a limpeza do nariz, é esse aqui, ó, não sei se está focando de jeitinho a câmera aqui, a água salinas aqui, ou então soro fisiológico, tá bom? E aí como funciona a parte prática? Bom, a parte prática você vai lavar, você vai irrigar as suas fossas nasais, olha que torno bonito, fossas nasais. Antes é bom vocês entenderem como funciona esse processo de alergia, tá, do nariz, dos olhos, enfim, o que vocês precisam entender. Existem dois fatores principais que causam esse distúrbio do organismo com relação à alergia, que pode ser de fato uma alergia, ou então pode ser a provocação de algum vírus, alguma bactéria, alguma doença mais grave. Por isso que é importante vocês, né, ao persistirem os sintomas, procurarem um especialista, procurarem um médico. Como eu falei, eu sou blogueiro, eu sou jornalista, eu sou escritor, e eu estou falando para vocês uma experiência pessoal minha. Cada organismo reage de uma forma diferente, aí vocês vão ter que entender como o organismo de vocês funciona, e nada melhor que um médico acompanhando. Outra forma da crise alérgica acontecer, que é o mais comum e acontece comigo, é o seguinte, quando vem algum ácaro, algum pelo de cachorro, algum pó, alguma coisa no teu nariz, nós temos pequenos cílios internos dentro do nariz, nós temos pelos bem microscópicos, né, lá dentro do nariz, que aí quando essa poeira, ou essa bactéria, ou esse ácaro fica lá dentro, o que acontece? O nosso organismo, ele bombardeia esse intruso dentro do nariz, com o objetivo de eliminar o que está causando esse distúrbio. Então, o que a alergia é? A alergia nada mais é que uma grande quantidade de defesa do nosso organismo, acima da média tentando eliminar o que está causando esse distúrbio. Então, esse aumento de defesa do nosso organismo é que vai dar a nossa coriza, vai dar a nossa rinite alérgica, que vai dar os espirros, vai dar o olhar nosso com areia, aquela sensação de tudo areia, lacrimejando, você espirra, soma o nariz e continua espirrando, continua caindo água, corizando. É um inferno, inferno literalmente. E eu já estou naquela fase da vida que eu posso tomar boratadina, colistina D, posso tomar até quantidades grandes que não me fazem mais efeito. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, agora não, porque eu estou com esse aparelho que eu comprei, que eu estou indicando, né? Mas antigamente, quando eu tinha crises alérgicas, que eram bastante comuns, eu ficava assim, eu tinha um dia praticamente improdutivo. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia estudar, já estou na minha terceira faculdade agora, eu não conseguia estudar, não conseguia nem ir para a academia treinar. Por quê? Porque eu não parava de espirrar, não parava de corizar, pingar mesmo, muita água do meu nariz. Isso é horrível. Se você passa por isso, se você conhece alguém que passou por isso, indica inclusive o meu vídeo, que com certeza esse aparelho vai ajudar vocês, assim como tem me ajudado, tá bom? E aí, Fabrício, o que de fato faz esse aparelho? Bom, esse aparelho, ele tem um recipiente com 200 ml de líquido, tá? Que você vai colocar o soro fisiológico. E aí, o que você vai fazer? Ele vai duas pilhas pequenas. A única parte que eu não gostei dele é que são essas duas pilhas pequenas. Hoje em dia, todo equipamento eletrônico vem com recarregador, que você liga direto à tomada, esse aqui não. Entretanto, vocês podem comprar pilha recarregável, enfim, a pilha dele não acaba tão rápido, então acaba compensando, mesmo que você compre pilhas recarregáveis, por exemplo. Mas enfim, a única parte que eu não gostei foi essa. Mas aí você coloca o líquido aqui dentro, o soro fisiológico, e aí você vai fazer a limpeza das fossas nasais. Lembra que eu falei que o nosso organismo bombardeia o intruso que está lá nos pelos, que entra lá dentro do nariz, o que é que isso daqui vai fazer? Ele vai jorrar água e o fluxo de água vai acabar limpando esse invasor que está dentro do teu nariz. Microscópio, ácaro, poeira, enfim, essa é a grande sacada desse equipamento. Como funciona a parte prática, Fabrício? Bom, você vai colocar o produto aqui, vai ligar ele com a pilha, aí você vai colocar numa das suas narinas, ele se encaixa perfeitamente de forma anatômica, e aí você liga. Quando você liga, você prende aqui a respiração, para não entrar na garganta, você até sente alguma coisa na garganta, mas não se preocupe, porque você não vai morrer, é só fazer o procedimento correto. Quando você faz isso daqui, ele automaticamente vai jogar o líquido que tem aqui dentro para dentro do teu nariz, vai entrar por um lado, vai entrar lá dentro e vai sair pelo outro. Então, o ideal é que você faça no banheiro, numa pia, ou quando você for tomar banho, enfim. Por quê? Porque quando você fizer esse procedimento, ele vai escorrer o líquido pelo outro lado do teu nariz. Quando ele faz isso, a pressão da água não é forte, tá? Eu imaginei que seria uma pressão muito forte, que o jato mesmo de água que ia eliminar, não é nada disso. Só o fato da água correr lá dentro do teu nariz, dentro dos ossos, enfim, só o fato dele correr lá dentro, isso já vai fazer uma limpeza dentro das tuas fossas nasais. E aí, consequentemente, se tiver alguma coisa ali que esteja causando a rinite alérgica, a tua crise de rinite alérgica, aquilo ali vai ser eliminado com essa limpeza. Se for pelo de cachorro, se for coisa de cortina, poeira, qualquer coisa que esteja te causando essa crise ruim, né? Essa crise de rinite alérgica vai ser limpo nessa hora que você fizer o procedimento. Depois que você fizer o procedimento de um lado, pode ser com metade do recipiente ou então os 200 ml do soro fisiológico, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer também no outro lado. Então, mesmo que melhore, é ideal que você faça dos dois lados, é o mesmo procedimento. Você liga, ele vai jogar o jato, vai entrar lá por dentro, você vai fechar e vai cair tudo por aqui. Óbvio que se tiver catarro, caquinha, tudo isso vai sair. E é pra sair, né, gente? Por favor, não tem nojinha nessa hora, não. Mas, enfim, quando você fizer isso, esse aparelho vai jogar, vai fazer a limpeza e aí depois que você fizer os dois lados, você pode suar, né? Tirar o excesso de água, tirar o excesso que ficou ali e automaticamente você vai respirar melhor. Óbvio, estou falando isso lembrando que cada caso é um caso, cada organismo é um organismo, tem pessoas que têm desvio de septo, né, que aqui as forças nasais é um pouquinho mais fechado, enfim. Entretanto, esse aparelho aqui, ele me ajudou muito. hoje, por exemplo, eu tenho 43 anos, já tomei tudo quanto é medicação, já fui em médico, lembrando que rinite alérgica não tem cura, infelizmente, por isso você tem que tomar todos os cuidados, né, pra evitar essa crise de rinite alérgica. Mas se você era como eu, que tinha essa crise, que não te deixava fazer mais nada, você tomava medicação, tomava remédio e não resolvia, com certeza esse produto vai te ajudar bastante, tá bom? Vai te ajudar mesmo. Eu já comprei, por exemplo, aquele produto que você, uma espécie de laser que você coloca nos dois nariz, espera uns 20, 30 minutos pra tentar melhorar, né, acabar com a rinite. Gente, eu já não resolveu nada, já joguei o produto fora, gastei dinheiro à toa e esse produto aqui, não. Eu comprei, gostei, e estou gravando esse vídeo aqui no meu canal pra ajudar outras pessoas que também têm rinite alérgica. Então, se você conhece alguém, se você tem rinite alérgica, achou meu vídeo justamente por conta desse termo, está procurando uma solução legal, novamente, eu não estou ganhando um centavo na empresa pra divulgar esse produto, mas eu estou recomendando porque foi um produto que realmente me ajudou muito, foi um divisor de águas na minha vida, tá? Obviamente, novamente, você precisa procurar um médico caso a sua situação se prolongue, ao persistirem os sintomas, procurem um médico, mas, se for o seu caso de tentar esse produto, eu sugiro que você compre, vale o investimento, vale você, você consegue comprar parcelado, enfim, eu vou deixar o link da loja, aliás, vamos falar de preço de loja, no site da fabricante, pra vocês terem uma ideia, esse produto custa R$199, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é onde eu comprei, o mesmo produto, da mesma loja, vocês conseguem por R$164, R$40, mais barato, praticamente, ainda você pode comprar parcelado, R$10, vezes R$16, enfim, eu estou falando esse valor, hoje, que eu estou gravando o vídeo, tá bom? Não sei quanto vai estar depois, não sei onde vocês compram, também não sei se vocês vão poder usar outros produtos, outros produtos que limpam também as costas nasais, eu estou indicando este, porque eu usei este, e este foi bom pra mim, novamente, cada organismo funciona de um jeito, cada pessoa de um jeito, e pode ser que também isso não te ajude, entretanto, isso aqui já ajudou o Alex, ele vem com dois suportes, que inclusive você pode dividir com a tua esposa, com o teu esposo, marido, enfim, dá pra usar pra mais de uma pessoa, mas, obviamente, eu não sei se isso vai ajudar todo mundo, só que como ele fez muito bem pra mim, eu estou gravando esse vídeo, então, eu gostaria que você realmente experimentasse esse produto, e depois falasse, entra aqui, volta aqui no meu vídeo, e fala, poxa Fabrício, eu tinha crise alérgica, eu estava procurando um vídeo, procurando alguma coisa que resolvesse o meu problema, assisti o seu vídeo, e encontrei esse aparelhinho, que é muito bom, comprei, estou usando, e é realmente ótimo, então, se você tem crise alérgica, ou conhece alguém que tem crise alérgica, passa esse vídeo pra pessoa, pra ela conhecer esse produto, porque vale realmente a pena, tá bom? Bom, então, vou encerrar o vídeo por aqui, lembrando que toda terça-feira de manhã, tem vídeo novo aqui no meu canal, espero que você se inscreva no meu canal, dá uma força aqui pro careca, clica no curtir, faz o teu comentário, diz aí se você tem crise alérgica, quanto tempo você tem crise alérgica, quais os produtos que você já utilizou, o que que funcionou pra você, o que que não funcionou, dá o teu like, se não tem nada pra escrever, fala assim, poxa careca, obrigado por você estar fazendo esses vídeos aqui, pra ajudar as pessoas, porque você é 10, eu te acompanho há um tempinho aí, e realmente você é um cara do bem, isso já, ó, já me ajuda pra caramba, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, terça-feira que vem tem mais, toda terça-feira de manhã, aqui no meu canal, tem vídeo novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, até uma próxima oportunidade, beijão! Vamos lá.